Se você está começando a trabalhar agora em um novo local, este vídeo é para você que quer causar uma boa impressão. E fica ligado até o fim, pois vamos dar uma super notícia. Então, você provavelmente já ouviu falar que as primeiras impressões são importantes. Mas o que significa causar uma boa impressão no trabalho? E como fazer isso? Descrevemos um guia passo a passo para você começar bem o seu novo emprego ou estágio. Descanse o suficiente na noite anterior. Ter uma boa noite de sono fará toda a diferença em como você se apresentará no trabalho. Você se sentirá melhor, você terá mais energia e será capaz de se concentrar. Parecer cansado ou lento no trabalho não será bem percebido por seus colegas de trabalho. Vista-se apropriadamente. Certifique-se de perguntar sobre o código de investimento do escritório. Você deve ter uma aparência elegante e profissional, condizente com a profissão e com o ambiente de trabalho, especialmente quando está começando. Isso significa que você deve evitar qualquer coisa que seja destinada à academia, que esteja rasgada ou que mostre muita pele, seja qual for a atividade. Preste atenção ao que seus colegas de trabalho gerente vestem para ajudar a orientá-lo. O mesmo vale para o trabalho remoto. Certifique-se de parecer bem no vídeo. Se você quiser usar calças de moletom, certifique-se de que elas não estejam visíveis quando você estiver na câmera. E lembre-se, é sempre melhor estar um pouco exagerado do que mal vestido. Isto vale também para quem trabalha de uniforme. A roupa de chegada e saída também é percebida. Muito cuidado com o que você veste. Você é observado o tempo todo e pode até perder uma promoção por conta disso. Chegue um pouco mais cedo, ou pelo menos na hora, todos os dias. Parece bastante simples, certo? Não se atrase para o trabalho. Aparecer alguns minutos antes ou na hora certa, mostra ao empregador que você é confiável e responsável. E é essa a impressão que você quer causar. Defina com um alarme e reserve bastante tempo para que você se arrume de manhã. Pesquise seu tempo de viagem, o tempo que você leva no trajeto, se estiver usando o transporte público ou mesmo dirigindo. Em seguida, coloque um pouquinho de tempo extra para compensar qualquer atraso ou o tráfego. É melhor você chegar cedo do que tarde. E você terá tempo para se instalar e tomar um café antes de começar o dia. Sorria e faça contato visual. Ao conhecer novos colegas de trabalho, sempre sorria e mantenha contato visual enquanto fala com eles. Isso ajudará você a parecer amigável e fará com que eles tenham uma boa impressão de você. Além disso, uma atitude positiva é contagiante. Então, traga boas vibrações para o escritório. Apresente-se. Pode ser intimidador à nova pessoa no trabalho, mas lembre-se de que todos em um momento foram a nova pessoa. Seu gerente pode trazê-lo para apresentações, mas se não, tome a iniciativa e apresente-se aos membros da sua equipe. Seja amigável, compartilhe um pouco sobre você e diga a eles que está ansioso para trabalhar com eles. Além disso, certifique-se de dizer olá e conhecer outras pessoas no escritório. Pode ser até mesmo na copa, antes de uma reunião, ou até mesmo enquanto você espera o elevador. Sempre que você encontrar um novo rosto, seja educado e ser presente. Se você não é bom em conversa fiada, pergunte se eles têm recomendações de um bom lugar para almoçar, por exemplo. Aproveite também qualquer rede de escritório ou eventos sociais. Mas, conhecer outras pessoas e construir conexões fará toda a diferença em sua experiência de trabalho. Tomar a iniciativa é fundamental. Se você aceitou uma nova função, é provável que esteja animado com a oportunidade. Certifique-se de mostrar à sua equipe esse entusiasmo ao assumir novos projetos. Se um colega de trabalho pedir sua ajuda em algo, você deve dizer sim, contanto que você tenha tempo suficiente para ajudá-lo e terminar seu próprio trabalho. Isso ajudará você a ser visto como um jogador de equipe, alguém que faz parte do time, e eles vão estar dispostos a te ajudar no futuro. Pergunte. Não tenha medo de fazer muitas perguntas. É assim que você aprenderá em um novo emprego. Mesmo após a integração e o treinamento de novos contratados, você provavelmente terá que pedir esclarecimentos ou orientações durante esse processo. Seus colegas de trabalho provavelmente não sabem se estão deixando de fora as informações que você precisa. Eles vão gostar quando você fizer perguntas, porque isso mostra que você quer aprender e fazer bem o seu trabalho. Ouça e faça anotações. Trate suas primeiras semanas em um novo emprego como um curso na escola. Fazer anotações é a melhor maneira de lembrar um monte de informações que você vai receber. É uma boa ideia manter um caderno e uma caneta à mão e levá-los a todas as reuniões. Mesmo após as primeiras semanas, é sempre uma prática recomendada ouvir ativamente e fazer anotações. Portanto, comece cedo e estabeleça bons hábitos para o futuro. Guarde seu telefone. Parece que nós estamos em nossos telefones 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas resista à vontade de verificar seu telefone no trabalho. Você não quer parecer distraído ou que não está trabalhando, especialmente se seu chefe passar. Se você receber uma ligação importante, peça licença e leve o telefone para fora do escritório. Caso contrário, guarde para a hora do almoço. Seja amigável, mas profissional. Interagir com colegas de trabalho é diferente de interagir com amigos, familiares ou colegas de classe. Isso não significa que você não deva ser amigável e conhecer seus colegas de trabalho. Comece mantendo suas conversas em tópicos relacionados ao trabalho. E, eventualmente, você criará camaradagem com seus colegas. A sua melhor aposta é esperar e ver como eles interagem. Alguns podem ter conversas mais casuais e estar abertos a compartilhar sobre suas famílias e vidas. Outros podem preferir manter suas vidas pessoais privadas. Se alguém lhe perguntar sobre sua cidade natal, escola ou família, sinta-se à vontade para compartilhar o que quiser e fazer perguntas semelhantes. E como eu falei no início, tem uma novidade muito bacana para vocês. Pois, no próximo vídeo, nós vamos dar algumas dicas como de como você pode se destacar no trabalho remoto. Sim, o trabalho remoto aumenta cada dia. Então, você não pode perder a continuação deste vídeo que vai te tornar um profissional apto a impressionar nos seus primeiros dias. Sejam presenciais ou remotos. E não esquece de seguir a gente e mandar esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que precisa dessa informação. Aqui, você sempre encontra motivação e informação para te transformar profissionalmente. Até a próxima!